O asfalto aqui de Santa Elvira é um asfalto tratamento duplo, que é o TSD. E nós viemos aqui, fizemos processo, como é nas outras cidades também que a gente faz, no estado do Mato Grosso inteiro. Aqui nós fizemos a imprimação, aí fizemos pedra 1, fizemos pedrisco, e aí veio o pó de pedra, que é o TSD, tratamento duplo. O pó de pedra que vocês estão vendo aqui em cima, serve como um selamento. Ele é para proteger o asfalto, mas isso aí vai sair tudo. No final vai vir meio fio, vai vir sajeta, calçada, pintura, vai vir praca, e enfim, vai vir o acabamento do asfalto. O asfalto ainda não está pronto. Muitas vezes não entende que isso aqui é um TSD, não um CBUQ. O CBUQ é isso que faz em BR, é um asfalto quente. E esse aqui é um asfalto frio, TSD, que são por camada, que nem vimos morador daqui falando. Eu acompanhei, eu vi as camadas que passou. E o CBUQ não, o CBUQ é um asfalto usinado quente, que chama-se concreto, né? Ele não aceita ser feito por camada, ele é uma camada só. Boa tarde a todos. Essa semana fomos provocados. Eu acredito que aconteceu aqui uma reportagem, uma denúncia sobre a mal qualidade do asfalto que nós estamos colocando aqui em Santa Elvira. Então hoje eu estou aqui para fazer uns esclarecimentos que o asfalto não é de mal qualidade, é de boa qualidade. As pessoas que acompanharam o vírus, que foi um trabalho bem feito, não acabou ainda, porque nós temos que fazer meio fio, fazer calçada, sinalização, essas coisas, mas vai ser feito. Então, esse cidadão que fez a denúncia e esse repórter que veio e fez a matéria aqui, ele agiu de mal fé, ele agiu ou com burrice, com maldade, alguma coisa dessa forma, porque não tem verdade nenhuma no que eles colocaram sobre o asfalto. E se eles quisessem realmente informação, era só ter me procurado na oficina ali, que todo mundo sabe que eu estou por ali, e sabe que eu acompanhei essa obra, não foi fácil trazer esse asfalto, instalar isso aqui, é o primeiro de Santa Elvira. E daqui mais uns 60 dias nós temos mais recursos para isso, que vai começar a ser aplicado. Então nós vamos tampar a boca desses linguarudos aí, e a vida continua, e bola para frente. O asfalto está beleza, mas pior era a lama que tinha aqui, o atoleiro. Agora hoje, o prefeito fez isso aqui para nós, já ajuda para o povo, e o povo não agradeceu. O povo ainda mete a língua, e com a língua do povo ninguém pode. Olha, você vê que esse trabalho para o povo aqui é muito tempo, gente que ele entrou lá, e ele luta pelo povo, o povo não dá fala dele. Então quem que pode com gente? Só Deus. Aqui tem duas mãos de pedra, tem duas de pinche, e tem esse pozinho que foi lá em cima. Mas o asfalto tem baixo, duas mãos de pedra. Você só viu fazendo? Eu vi fazendo, foi socado com máquina, bem socado. Foi feito o análogo, de quanto de peso aguentava, foi feito. Estou aqui em Santa Elvira, acompanhando o trabalho aqui do asfalto. E na primeira etapa que foi construída aqui as ruas, a gente esteve aqui acompanhando os trabalhos, a terraplanagem, as britas que foram colocadas, as camadas de britas, que aqui foi a camada de pinche, a camada de brita fina, a camada de pinche, outra camada de brita grossa, e por último, a camada fina, que é o pó, para fazer a curação do asfalto. Então assim, a gente acompanhou os trabalhos de perto, eu sou vereador fiscal do povo, estou à disposição para fiscalizar, mas nos últimos dias veio um site divulgar, denigrindo aqui a obra, colocando um cartãozinho de papel ali, falando que o asfalto foi feito, só jogado uma camada de pinche com pó, e a gente fica, assim, não é verdade, né? A gente está para fiscalizar a obra, mas aqui o trabalho aqui foi o que o prefeito ganhou para ser feito, e foi feito. Aqui é uma obra do Estado, emenda parlamentar, tem uma parte da prefeitura também, que aumentou mais 100 metros, que o prefeito colocou para dar continuidade lá na BR, da saída. Então assim, a gente está aqui, não é para defender a causa, mas a gente fica sentindo porque o site mentiu. Ele mentiu, falando que... da qualidade do asfalto, e a obra aqui é fiscalizada pelo fiscal do Estado, e fiscal também da prefeitura, e nós, vereador também, que acompanha o trabalho. Então assim, a partir do momento que o fiscal da Caixa vem, olhou a obra, aprovou, é responsabilidade do fiscal, né? Então assim, a gente também pode estar acompanhando, se caso fosse verdade o que esse site acompanhou, eu, vereador, estava aqui à disposição para denunciar no Ministério Público e outras coisas. Estou aqui hoje, verificando novamente o trabalho, pela reportagem do site, falou que a obra já tinha finalizado, foi até surpresa para mim, porque eu sei que não tinha finalizado. Esse site falou que conversou com os moradores, que os moradores não aprovaram a obra, e os moradores estavam contrariados, e hoje nós passamos aqui nas casas, e também é uma notícia mentirosa, porque os moradores falaram para nós aqui que não, que estão contentes com a obra, que é melhor a obra do que a lama que tinha aqui nessas ruas, próximo à igreja, próximo à escola. Então assim, a população pode ficar tranquila, que a gente está à disposição para fiscalizar, e nos próximos dias a empresa vai estar aqui finalizando a obra. Esse pó branco que está por cima aqui, ele causa poeira mesmo, todo mundo sabe, mas nos próximos dias vai estar tirando esse pó e finalizando a obra. É isso aí, no momento.